E aí, pessoal! Conforme o prometido, estamos aqui no segundo vídeo de Ipoema. E vamos mostrar para vocês aqui agora o nosso novo produto, né, Rosemar? É isso aí, José Carlos! Estamos preparados para o mergulho! É isso aí, pessoal! Prezando pela segurança, agora vamos entrar nas águas que a gente for, nas cachoeiras, nos lagos, nos poços, só de colete, pessoal! E também recomendamos para as pessoas que fazem esse tipo de passeio que a gente faz, que chega num lugar e não conhece a profundidade do poço, né, ou do lago, ou da cachoeira, é usar esse equipamento de segurança, que é o colete salva-vidas, homologado pelo Inmetro, pela marinha pessoal! É isso aí! O pessoal tem que curtir, mas tem que se prevenir também! É isso aí! Segurança nunca é demais, ok? E vou deixar o link embaixo aí na descrição do vídeo, para quem quiser comprar também, na loja que a gente comprou. Então, aí vai ficar o link aí, você acessa lá, compra rapidinho e vai se divertir! É ou não é, Rosemar? Com certeza! É isso aí, pessoal! Então, agora eu vou fazer um teste aqui nesse lago, ver se ele flutua realmente. Vamos lá, pessoal! Vamos testar esse produto aqui! Mas eu acho que ele é muito bom! Já gostei, muito confortável! Agora vamos ver ele dentro d'água, pessoal! Porque a gente é igual o São Tomé! Vê para a clê! É isso aí, José Carlos! É isso aí! Então vamos lá! Viajando e te contando, desvergulhando! E falando nisso, não deixe aí de tacar o dedo no like, compartilhar com seus amigos aí, nas redes sociais. Quem não se inscreveu, se inscreva! Não é só assistir o vídeo, não, pessoal! Vamos se inscrever, vamos fazer um comentário, falar um lugar que vocês queiram que a gente vá, uma cachoeira que vocês já ouviram falar que é boa. Fala para a gente aí, que a gente quer saber! É o meu, Rosemar? É isso aí, José Carlos! É isso aí! Então vamos entrar nessa água aqui, pessoal! É isso aí! Viajando e te contando! Em Poema Minas Gerais! Tudinho nos mínimos detalhes! Bom, pessoal! Essa casa está ali, ó! Preparando para ir atrás! Dar o mergulho! É isso aí, pessoal! É isso aí, gente! 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 Agora ele vai dar uma... Mergulho! Esse é o Coragem! Vai, Ficolé! Vai, Ficolé! 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 O pulete é muito bom lá, ele tá flutando ali, muito legal Vamos fazer uma aproximação, ele está bem no meio do lado Aproximar mais Isso Pertinho Agora Esquecendo Viajando e te contando, o canal do interterimento É isso aí pessoal Isso mesmo Será que ele vai subir em cima da pedra? Com certeza vai Com certeza É, não sobe não, é perigoso Você pode machucar A profundidade não é menor É isso aí, José Carlos Vai na fé É tudo certo Ah, você é fera Eu não tô com Eu não tô com Eu não tô com Eu não tô com Quem tá aí? Quem tá aí? Tá Eu não tô com Eu não tô com Eu não tô com E aí pessoal Eu não tô com Eu não tô com Eu não tô com Eu não tô com É isso aí Ele enfrenta tudo e todos Então pessoal É isso aí É isso aí Tchau Tchau Eu não tô com